Fala pessoal, tudo bem? Vamos à solução da questão 165 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. O inimigo não vai agir. Pessoal, essa questãozinha, ela foi considerada, né, pela maioria dos professores como uma das mais fáceis do Enem. Realmente, na nossa humilde opinião também aqui do MPP, nós consideramos também ela como uma das mais fáceis que você não poderia errar na sua prova. Mas tem um conceito por trás disso que o aluno tem que saber. Vamos lá. O que diz a questão? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos. Olha só o que ele fala. Dois remos de mesmo tamanho. A figura mostra a posição de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C e no momento em que o remador está nessa posição é... Vamos lá. Primeira coisa, em relação ao ângulo. Existe uma classificação em relação ao ângulo. Aí, vamos lá. Se esse ângulo, chamado de ângulo θ, for menor que 90 graus, Esse triângulo é chamado de acutângulo. Tá legal? Se esse ângulo for exatamente 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Agora, se esse ângulo estiver entre 90 e 180 graus, ele já é chamado de obtusângulo. Tá? Então, em relação ao ângulo, estou te dando poderes aqui. Estou te dando uma mini aula de ângulos, tá? Sorria, que você está sendo, né? Você está sendo bisurado, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Qual é o bisu? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. O ângulo, sabemos que ele vale quanto? 170 graus. Pô, se ele vale 170 graus, Marcão, ele está entre 90 e 180. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Não é isso? Então, já vou marcar o OK aqui. Ele é um triângulo obtusângulo. Agora, eu preciso saber se ele é escaleno, isóicilis ou equilátero. Pô, escaleno. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Escaleno. Escaleno. Três lados diferentes. Ó, três lados diferentes. Isóicilis. Isóicilis. Tem dois lados iguais. E equilátero. Ele tem três lados iguais. Pelo que ele falou, os dois remos são de mesmo tamanho. Então, pessoal, esse triângulo, ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais, ele é um triângulo isóicilis. Então, das opções, tem que aparecer o quê? Ele é obtusângulo e isóicilis. Olhando aqui, gabarito seria a letra E de Enem. É de Eu Vou Passar no Enem 2019. Pessoal, vem estudar com quem aprova. Vamos lançar o curso. Estou sempre falando aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Beleza? Um forte abraço. Fique ligado que tem mais questões aí para você do Enem 2018. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal.